Você resolveu abrir um CNPJ ou precisa abrir um CNPJ? Te disseram que é muito fácil e que é só abrir um CNPJ para você emitir nota e está tudo certo. Nem sempre é assim. Nesse vídeo, se você pensa em ter um CNPJ, pensa em abrir um CNPJ e não conhece muito bem as obrigações que você tem depois que você abrir e quais são os prejuízos que muitas pessoas tiveram por não entender sobre esse assunto com clareza, se esse assunto te interessa, vem comigo que eu vou te ajudar nisso. Pessoal, olha só, você quer abrir uma empresa porque te disseram que você vai tributar menos ou a pessoa que contrata o seu serviço hoje pediu, fala não, abre um CNPJ porque eu vou te pagar via pessoa jurídica. E aí você acha que é só chegar lá, abrir um CNPJ, emitir uma nota e está tudo certo assim. Não é bem assim, eu vou te falar nesse vídeo algumas coisas que já aconteceram com empresa normal, com o meio, enfim, vai esclarecer bem o que você precisa entender sobre isso. Antes, eu vou te pedir uma gentileza que você dê o teu like aqui, que você, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative no sininho a notificação que aí o YouTube vai notificar você todas as vezes que eu subir um novo vídeo aqui. Eu acho que isso é bem legal para te ajudar, tá bom? Bom, vou te dar três segundos para você fazer isso, ok? Vou contar com você, vamos lá. Para você se inscrever. Um, dois, três. Obrigado, galera. Seguinte, vamos a um assunto. Se você resolveu realmente abrir uma empresa, você precisa entender quais são os riscos que estão envolvidos também nessa questão da abertura da empresa. Por quê? Porque às vezes você pode se complicar sem saber. E eu vou te explicar porquê nesse vídeo. Veja bem. Você vai abrir uma empresa simplesmente para emitir uma nota. Uma nota só por mês, ou duas ou três notas por mês. Ou você é um MEI e quer abrir um CNPJ para poder, de repente, fazer alguma coisa. E aí, já vai a dica. Tem muitas pessoas que abrem o MEI, sabe para quê? Para fazer convênio médico, para comprar um carro em nome de pessoa jurídica. Tudo isso, você está correndo um grande risco. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Os riscos que você corre abrindo o MEI para fazer apenas um convênio médico para a sua família, para comprar um carro, para comprar alguma coisa em nome da pessoa jurídica. Por quê? Existe uma legislação por trás da pessoa jurídica, quando se fala de bens e de despesas, que você pode ser extremamente afetado. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do vídeo para você ver um pouco sobre isso. Mas olha só, pensa bem. Se você está procurando abrir um CNPJ, simplesmente para isso, você precisa entender que, primeiro, depois que você tem um CNPJ, você tem que cadastrar em todos os órgãos, inclusive em prefeitura. Você precisa ter um certificado digital, você precisa fazer emissão da nota. Mas só que você também tem algumas obrigações legais. Por exemplo, você precisa entregar as obrigações para o governo. Isso você tem que fazer todos os meses. Você tem que ter contabilidade da sua empresa. Sabe por quê? Vamos dar um exemplo. Você emite uma nota só por mês, ok? Na pessoa jurídica. E aí você pega esse dinheiro e coloca na sua pessoa física, sem fazer contabilidade, sem nada. Sabe o que acontece? Se você está fazendo esse procedimento, você corre um risco muito grande. Por quê? Porque o dinheiro que entra na sua pessoa física, ele não tem a origem. A origem, então, é da sua empresa pessoa jurídica. Ok, cadê a contabilidade para mostrar as despesas, as receitas que você teve, os impostos que você pagou e o lucro que você teve. Por quê? Porque se você pegou esse dinheiro e jogou para a sua pessoa física, sem uma contabilidade, você vai ser tributado na pessoa física de 7,5% a 27,5%. Sabia disso? Não, né? Então, não é simplesmente eu vou abrir uma empresa. Não, você vai ter que abrir uma conta bancária, você vai ter que receber esse dinheiro da pessoa jurídica na conta bancária jurídica. Você vai ter que pagar os impostos que você tem na sua conta jurídica, pegar o contador, vai contabilizar esse movimento e o dinheiro que sobra, que é o teu lucro, aí sim você vai jogar para a sua pessoa física, isento de imposto de renda. Por quê? Porque foi o teu lucro. Agora, se você não consegue entender isso, se você não sabe isso, o que acontece? Você faz tudo errado e em algum momento a receita faz o cruzamento e vai te pegar. E aí quando ela te pega, a conta vai sair muito cara. Então não é simplesmente ter um CNPJ, você precisa só abrir um CNPJ. Mas você percebeu que tem responsabilidade por trás disso. O MEI é a mesma coisa. Ah, eu já tive um caso, vou contar para vocês, de uma pessoa que tinha um MEI. E aí uma outra empresa falou, ah, você me empresta um MEI que eu preciso comprar umas mercadorias aí. O que aconteceu? Essa empresa usou esse MEI para comprar em várias empresas produtos para ela revender no negócio dele. Olha que confusão. Compro num CNPJ e revendo com outro CNPJ. Ou seja, os dois estão fazendo coisas totalmente erradas. Mas aí o que aconteceu? Essa pessoa que só comprou com o teu CNPJ. O que aconteceu? A Receita cruzou, viu que esse cara tinha comprado mais de 500 mil reais em compra no CNPJ do MEI. E aí você sabe que o MEI é 81 mil de faturamento por ano. E você pode comprar no máximo 80% desse valor. A Receita Estadual chamou essa pessoa e deu uma multa de quase 300 mil reais. Veja bem. 300 mil reais. Agora olha só. Depois recorreu, esse valor diminuiu um pouquinho. Mas ela teve um prejuízo grande com isso. Agora, perceba a responsabilidade que você tem com o número do seu CNPJ. Com aquilo que você distribui, com aquilo que você não dá tanto valor e acaba possibilitando as pessoas de errarem em seu nome. Ou seja, se você abriu um CNPJ, cuida muito bem dele. Então, para você que quer abrir uma empresa e para as pessoas que você conhece que acham que é só ter um CNPJ, só emitir uma nota para quem está te contratando, não é assim. Você precisa ter a contabilidade, precisa organizar isso muito bem para você não ter riscos de escruzamentos da Receita Federal te pegarem no futuro e você pagar muito caro por isso. Então, minha obrigação aqui é te orientar. Se você quer abrir um CNPJ, procura um contador, conversa com ele, entenda a tributação, entenda como você tem que fazer, os riscos que você tem envolvidos nesse processo. E aí você vai conseguir, com certeza, ter clareza no que você está fazendo e você vai minimizar, mitigar o seu risco também, tá bom? Eu sei que esse vídeo vai ajudar você a entender sobre isso. E vai ajudar também o seu primo, o seu sobrinho, o seu tio, o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho que pensa que é só abrir uma empresa e nem imagina o que está por trás de tudo isso. Manda esse vídeo para ele que você vai abrir os seus olhos e ele vai entender muito bem com clareza o que ele tem que fazer para que ele não esteja pego pela Receita Federal. Veja bem, não que ele queira fazer o errado, mas ele faz o errado por desconhecer o que é certo. Então, a minha obrigação é falar e a sua também é ajudar mandando esse vídeo nas suas redes e ajudando as pessoas a entenderem claramente tudo isso, tá bom? Olha, vejo você, obrigado pelo like aqui, tá, no vídeo. Vejo você no próximo vídeo com muito sucesso. Um grande abraço.